O Dia do Rádio é comemorado no dia 25 de setembro, né? Um meio de comunicação de suma importância, não só pra Rolítimo Moura, mas pra todo o país. Praticamente foi o primeiro meio de comunicação pra levar a informação pra população, através da notícia, através das famosas rádio-novelas, através da música também. E a gente tá aqui hoje, né, nesta rádio pra falar um pouco, pra você conhecer um pouco da história, o que é o rádio, como funciona o rádio, como funcionava antigamente o rádio e como mudou, como evoluiu pra chegar no que chegou hoje, como vocês podem ver até mesmo aqui na imagem aqui atrás. Hoje praticamente uma pessoa só, ela comanda toda uma programação, né, muito mais moderna de quando começou. Mas mesmo assim, né, com toda essa evolução, o rádio ainda tem uma importância muito grande no meio da sociedade. No dia 25 de setembro, celebra o Dia do Rádio. Em Rolim de Moura, hoje existe seis rádios FM, porém também já existiu a Rádio AM. Hoje é uma data para comemorar a existência desse meio de comunicação que de uma forma descontraída leva a informação para o povo. A maioria da população ainda ouve o rádio, eles ainda acompanham o noticiário pelo rádio, o pessoal que vive mais distante da cidade e eu acho que o rádio vem fazendo o seu papel, como sempre. Carlos César, em Rolim de Moura, é um dos pioneiros no meio da comunicação. Já trabalhou em várias emissoras de rádio. A primeira rádio a ser inaugurada em Rolim de Moura foi a Rádio Educadora AM, em 1986, 87, por aí. E foi também a primeira aqui em Rolim que eu comecei a trabalhar nela em 1990. A paixão pelo rádio de Carlos César iniciou em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Eu comecei trabalhando na Rádio Independência de Eldorado, Mato Grosso do Sul, em 1980. Em 1980 foi a primeira rádio em que eu comecei a trabalhar. Trabalhei nela por seis anos. Carlos César conta que hoje é mais fácil trabalhar em uma emissora. Elas se modernizaram e os transmissores e aparelhos receptores tornaram-se cada vez mais potentes e número de pessoas envolvidas diminuíram. Mudou bastante. Naquela época a gente trabalhava em uma emissora de rádio. A gente tinha o locutor, tinha o sonoprasta, tinha quem trabalhava na biblioteca. E tinha recepcionista, tinha muita gente, muita gente. O locutor não fazia o programa sozinho, ele precisava de uma outra pessoa para ajudar ele. A gente ficava no estúdio, ficava na mesa, comandando, colocando os LPs e o locutor do outro lado falando. Aí no caso seria então o sonoprasta. O rádio foi o primeiro grande veículo de comunicação. Na verdade, dele vieram os primeiros profissionais e até os programas da TV. Por exemplo, você sabia que antes das telenovelas existiram as rádio novelas? Os ouvintes escutavam os capítulos da mesma maneira que hoje, só que tinham que ver as cenas em sua imaginação. Tinha rádio novelas, que a gente entrava em cadeia com outras emissoras de maior porte, né? E tinha rádio novela, que era uma audiência muito grande. Para ter uma programação completa, com notícias e comerciais, não era muito simples, como conta Carlos César. Para a gente gravar as notícias, a gente gravava no Acai, né? Muita gente hoje não sabe o que é o Acai. A gente gravava no Acai, aí tinha um rapaz que montava, que é o produtor, que a gente gravava no Acai um rolo grande e deixava. E ele ia cortando e colocando no cartucho. E a gente, os comerciais saiam na cartucheira, lá no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei aqui, aí era na fita cassete. Era um pouco mais complicado ainda, que era na fita cassete. Mas não tinha essas molezas que tem hoje, né? Chega, grava, aí errou, continua gravando e depois vai só editando. Não era assim. Naquela época, não podia errar na gravação. Errar, se errar, tinha que começar tudo, começo de novo. Bom, os tempos mudaram. A tecnologia tomou conta e ficou fácil para levar a descontração, a alegria e a informação para a população. Hoje é só um, né? Para fazer. Tem o computador, já tem a programação, a pasta de música. Você clicou, já aparece a música. Antes não, antes você ia lá na discoteca, procurar disco por disco. As faixas da música, trazia aquele monte de CD, de disco, né? Que nem era CD. Colocava na mesa e aí você ia olhando as faixas para você colocar na vitrola. Você não podia errar, você não podia colocar no meio da música. Você tinha que colocar certinho em cima para ela sair do comecinho. Era meio complicado, mas era bom. Apesar da evolução, o rádio não perdeu o seu encanto. As ondas sonoras ainda fazem sucesso. A pessoa levanta 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que é o meu caso. Eu chego aqui 4 horas da manhã. Se eu chegar aqui 4 e 5, já tem mensagem. Tá atrasado, hein? 4 e 5. Entendeu? Então, 4 horas da manhã, um cara vai estar no curral tirando leite, outro está aí, está caminhoneiro, está trabalhando. Dona de casa já está fazendo almoço, às vezes para o marido levar para o serviço. E o rádio é o companheiro dessas pessoas, certo? É o companheiro. É ali que eles ouvem a música que eles gostam. É aqui que eles ouvem também as informações. É no rádio que ele ouve as notícias de manhã, certo? Então, o rádio é sempre, foi e sempre será o rádio que vai levar essa mensagem para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto